Estamos aqui no Hospital Municipal de Campanha, onde viemos acompanhar a alta de sete pacientes que estavam internados aqui no nosso hospital e que agora tratados, recuperados, restabelecidos. Estão voltando para Manaus, para o convívio das suas famílias, dos seus amigos e dos seus lares. Foi uma supermissão muito grande. Devemos para cá, que a gente ia ficar bom aqui e tal, porque lá é horrível, né? Vocês viram para a televisão, né? Foi uma supermissão muito grande, eu tive sorte, em nome de Jesus Cristo. Eu fico muito feliz pelo tratamento que foi dispensado por eles aqui em Natal. Me sinto muito tranquilo e, assim, realizado, né? Por ter vencido essa doença e ter passado essa enfermidade com louvor, né? Eu falo que aqui não é um corpo técnico. Aqui são pessoas que trabalham para ajudar os doentes. As que estão precisando de verdade. Coisa que em nenhum lugar eu encontrei. Pessoas humanas que atendem, que cuidam da gente, que realmente se preocupam com os pacientes que estão aqui. Fica registrado agora, durante a alta desses pacientes, esse gesto humanitário da cidade de Natal, que estendeu a sua mão amiga para ajudar a tratar e a recuperar essas vidas humanas, a socorrer essas pessoas que aqui vieram e se restabeleceram. Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto